Olá amigos, olá amigas, olá chavalos e chavalas que passemos para que esteja tudo bem como os outros, já sabe, ser feliz e bem-venido aqui ao canal, olá pitinha Me vai recordar a nossa subscritura italiana, um saludo para a Itália E hoje vamos aqui em Ronche Simulator, simulador Aqui para PC Damos demolir aqui a casa, vamos deixar aqui a casa abaixo, abaixo, para no próximo capítulo em passarmos aqui pela construção Podíamos em passar por baixo como estávamos em passando aí no anterior capítulo Quando estávamos aí construindo o galinheiro Então vamos em passar por a RIVA Onde estava o cofre Aí no primeiro capítulo Temos que em passar aqui pelo Ático Para demolir É isso muito simples Temos que ir ao menu e pôr demoler E aí Eu deixava já abaixo E aí Eu deixava já abaixo E aí Aqui Se a vassura vai quitando O trabalho Vamos lá E aí Que coisa que dá-me sem casa Hoje que dá-me sem casa Olha só que bonito Aí teremos que quitar primeiro a ventana E aí Tá E aí E aí Fala E aí E aí E aí Pois é E aí E aí E aí E aí E aí E aí bem as características para jogar este este jogo teremos que quitar vou passar por aqui, deixarei na descrição mas as Windows 10, 64 bits, deixarei também para que podes provar temos que ir para arriba, por aqui, porque o ático não está as paredes, exteriores primeiro, só que aqui temos algo da parte de dentro que não nos deixa quitar, puxar abaixo não te apongas, não hagas isto em realidade o que temos aqui é eletricidade, temos que quitar eletricidade e aí já vai que só que eu não sei se vou ter dinheiro para construir aqui o chalet mas vamos construí-lo aí então um saludo especial aí para o nosso subscritor, Luizito Barrios oi, deixamos a casa aqui abaixo, amigo Luizito já sabe se estás pensando no notebook que seja pelo menos com Windows 10 pela ventana e lá a BASSURA se está removendo, removendo automaticamente este é um pré-adalentamento do jogo este jogo só sai este jogo só sai já está à venda aí em Steam para capullar aí os criadores, está muito bem aquele que eu tenho jogado está um jogo está interessante temos que juntar dinheiro a maneira de juntar as imuniciones vendendo os animais que temos que caçar e até aqui em fin que vejo o hormigão ai não é esse adeus casa bonita vale mais echar abaixo não não será que pode abrir uma porta aqui? não porque tem algo por dentro vamos passar o dia rápido como passamos o dia são as 20h34 estamos aqui só que temos que estar com a mano é para dormir playing gamers está dormindo em space são as 8h da manhã agora já vamos outra vez remover vamos ver estamos aqui mas nós ainda não terminamos a planta de arriba vai tudo abaixo então um saludo também para o nosso subscritor aí Guilherme Orleano um saludo já sabes amigo Guilherme ser feliz e hoje estamos aqui derrubando o barraco estando o barraco abaixo vamos ver vamos começar para arriba vamos aprender um pouco de construção na hora Aqui é a nossa granja, teremos que aderrar, remover, basta só apontar, caça do abolo, se não se usa este papel lá ao coletivo. E teremos que tremendo, e estamos a quitar o tajau, quitarmos tudo, tem algo aqui, a parte se não consegue usar a vez, ai eu na ordem de direção, termos sonidos, está em Viena, que uma vez está conseguido. O nosso amigo Alexis, que também é um saludo especial. Olha lá, que também susteia, olha. O que é que é que vamos, olha aquela linha aqui, entrou. Então, também, claro, o nosso amigo J.S. Gamer, um saludo amigo. Já sabes, vejo bem bonito aqui o canal, e se eu não vi isso. Ai, 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 ai. Vamos, vamos, tudo abaixo, echa abaixo. Já vem aqui a próxima dia da tremente, me pongo aqui, equipando, a eletricidade aqui, está do outro lado. Se ela decidirá Demoluição total Nada a ver amigos com o Farming 50 A que estamos jogando E que estamos continuando a jogar Aaaaaaah O Bel primeiro Não importa, depois aqui é o Guairo, e os pôlsos. A Bacurra A Bacurra Eu sei A Bacurra A Bacurra A Bacurra A A a Eu falo paraぶure Está quase, está quase. Para mim nesta tormenta, temos a casa no solo. Vamos lá. Ah, não. Vamos Toma Vale, que queda mais Que há mais Vale E aí E aí E aí E aí Cimentos, construir cimentos Temos que ir para o modo de construir São os casos que podemos optar Não é disponível Não é disponível, não é disponível, não é disponível Não é disponível Casa bem fabricada, preço de 500 mil É construir Coge a lata Que lata? Esta lata Wins? Ah, a lata Para bem, menu É, para inserir o tempo Agora vamos, temos Temos No Cerro de mesa Cerro de mesa Ah, um menu Ah, um menu Ah, vai E aí Está aqui baixo Está aqui baixo Está aqui baixo Agora bem, como é que eu vou dar a volta aqui, hoje arreio cá Rodar Já está, agora Queremos ir, coger Esquiptar Correr então, para lenho, destruição e construção aqui da nossa caceta Vamos ter que processar muitíssimos E agora É É Eid 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 Agora vai, é o plano de materiais de tal Isto vai ser complicado Se não vamos construir a casa Isto é que arranjar uma ideia de transporte Para reconstruirmos aqui a casa A pizem 5 metros É Vamos construir aqui Se tarda muito Madeira Vamos deixar isto aqui Agora vai Mano 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 Vamos 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 Deixar aqui Arriba Será que? não, não se pode abrindo a caja oh sim se não não saímos daqui bem, bem, creio que deixámos para a destruição para que não hagamos aqui um vídeo muito largo vou ter que tirar daí a carro vou falar aqui vou falar aqui em cima da mesa aqui vale, já teremos que construir isto aqui é o nosso chalet ai que aqui está e já nos vimos então aí no próximo capítulo um chau chau vai e vai a todos até a próxima, tchau tchau foi 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 Obrigado.